Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje, quinta-feira, dia 12 de outubro do ano de 2023. Hoje celebramos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E também celebramos o Dia das Crianças e desde já pedimos ao Senhor que Ele abençoe em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão de Nossa Senhora todas as crianças do Brasil e do mundo. O Evangelho do dia está em João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galiléia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual duas ou três medidas. Jesus ordena-lhes, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram, logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem oferventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe, É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou em Caná, na Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, nós celebramos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 1717, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba por simples, humildes pescadores. E este é um grande sinal de Deus para todos nós. E principalmente naquela época, para aquela gente, pois, infelizmente, o Brasil ainda até então vivia a escravidão. E Nossa Senhora Aparecida se mostrou àquela gente na cor negra, como um sinal de Deus para demonstrar o seu amor e compaixão por todos nós. O Evangelho de hoje fala a respeito da intercessão de Nossa Senhora. Faltou vinho no casamento dos nuivos. E a Virgem Maria foi até Jesus pedir para que ele viesse a intervir diante da situação. Jesus, primeiramente, responde, Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porém, Jesus, ouvindo o pedido da sua mãe, ele pega e transforma a água em vinho. Muitas pessoas dizem que o fato de Jesus se dirigir à Virgem Maria como mulher significa que ele não a respeitasse. Não é nada disso. Jesus ali profetizava Gênesis 3, 15 Colocarei entre ti, serpente, e entre ti, mulher, hostilidade. Eis que a serpente morderá apenas o calcanhar da mulher, e a mulher pisará sobre a sua cabeça. Assim diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E Apocalipse 12 Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e em sua cabeça uma coroa com doze estrelas. E a palavra mulher, como aqui também está no Evangelho de João, sempre escrita em letra maiúscula. Por isso, Jesus ali profetizava. A mulher de Gênesis, a mulher do Apocalipse, aquela que é mãe, que é intercessora, junto a todos os filhos e filhas de Deus. Mãe de Jesus Cristo, por isso, mãe de Deus. Mãe da igreja, Porque a Virgem Maria também estava junto dos apóstolos no Cenáculo, quando o Senhor do Céu derramou sobre eles o Espírito Santo. Por isso, Maria é a nossa intercessora e nossa medianeira, junto a Jesus. Pois a palavra de Deus é clara. Entre nós e Deus Pai, só existe um intercessor. E este intercessor é Jesus. Porém, da mesma forma como eu posso interceder por você, e você pode interceder por mim, pedindo, orando a Jesus, Desta mesma forma, a Virgem Maria, assim como os santos, podem também rogar por cada um de nós, junto a Jesus. Por isso, esta palavra nos ensina isso. Maria é a nossa intercessora, junto a Jesus. Que depois vai, Ele, ao Pai, pedir e rogar por todos nós. as graças, bênçãos e benefícios, dos quais nós pedimos e tanto precisamos. Por isso, nós pedimos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão da Virgem Maria, que o Senhor derrame sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil, sobre o mundo, paz, amor, piedade, e muita alegria, em todos os nossos corações. Que o Senhor nos proteja, e nos livre de todo o mal. Amém. Um grande abraço, a todos vocês, e que Deus vos abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão, de Nossa Senhora Aparecida. Amém.